Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro As Brasas do autor húngaro Sandor Maray, publicado pela Companhia das Letras. Este livro foi originalmente publicado em 1942 e permaneceu censurado no país do autor, na Hungria, até a década de 90, ou seja, só foi liberado depois de sua morte. O Sandor Maray nasceu em 1900 e morreu em 1989. Esta é a minha primeira experiência, meu primeiro contato com o autor e eu já fiquei encantada e louca para ler outros livros dele, tanto que quando eu terminei este aqui eu já saio adicionando um monte na minha lista da Amazon. Infelizmente alguns já estão esgotados, mas eu posso dizer para vocês que já foi direto para os favoritos. É o tipo de livro que vai despertar muita reflexão. Mesmo numa história ficcional, é aquele livro que vai trazer lições, que vai fazer com que você dialogue com o autor e com o personagem. A narração é uma das melhores, um dos maiores talentos narrativos que eu já tive contato, pelo menos. E a história já possui um apelo, sabe? Um encantamento próprio, porque aqui a gente tem um senhor idoso que já está no finalzinho da vida e ele mora isolado num castelo na Hungria. Praticamente todas as pessoas próximas, sua família, todo mundo já morreu. Sua esposa também morreu há muitos anos. E a única pessoa ainda que permanece com ele depois de todo esse tempo é a governanta que ajudou sua mãe a criá-lo. Ele tem uma relação muito próxima com essa governanta, que também já está bem no fim da vida, né? Porque ela já era mais velha que ele. Então aqui a gente tem aquela atmosfera de solidão no começo. Um local isolado, uma pessoa que vive rodeada pelo silêncio, que já passou por muita coisa. Ele é um general. Então aqui depois de tantos e tantos anos, um dos seus amigos de infância vai voltar para lhe fazer uma visita. E esse é o acontecimento que vai iniciar o livro. É a espera por essa visita, porque a gente vê que é algo que ele esperava há décadas. Justamente numa ocasião que marcou a sua vida e que mudou o rumo de sua vida quando ele era mais novo. Foi algo que modificou a sua forma de ver o mundo. E que a gente não sabe exatamente o que foi, mas sabe que foi ligado a esse amigo, ligado a esse personagem que está prestes a chegar. Então no início tem uma grande expectativa. O autor sabe muito bem criar essa expectativa. Do castelo sendo preparado, dos cômodos que não eram usados há muitos anos. E o personagem vai recriando tudo aquilo de acordo com a memória que ele tinha de tantos anos atrás. Do momento em que ele e seu amigo se separaram para sempre, até esta ocasião. Para vocês terem uma ideia da expectativa, quando ele está ali esperando esse amigo e preparando a casa, ele conversa com a governanta, poucas palavras. A gente vê que os dois se entendem muito bem e já se conhecem a fundo. E a governanta vai pedir para ele. Prometa-me, disse. Não se comover. Então a gente já sabe que é algo com muitas emoções envolvidas, muito sentimento. E a expectativa é tamanha que o personagem praticamente viveu até este ponto de sua vida, esperando por este momento. Então, o que a gente tem aqui em As Brasas é um solilóquio. Eu sei que quando eu falo essa palavra pode parecer chato, pode parecer uma leitura, por exemplo, devagar. Não é. É o tipo de livro que você não para de ler, porque o nível de expectativa, o envolvimento com a história, com os dramas dos personagens é tamanho. E a força narrativa, como eu mencionei, a junção de palavras, a reflexão contida no texto, o personagem recebe este amigo, eles vão para uma sala, as luzes se apagam, é como se já tivesse acontecido um grande apagão ali próximo, e aí eles ficam apenas com as luzes da lareira, as brasas queimando, enquanto toda a história vai se desenrolar numa rememoração, toda em cima de um resgate de memória, das lembranças do personagem que são completamente vívidas. Porque marcou tanto a sua vida e foi tão crucial na forma como ele enxergou tudo depois disso, que ele se preparou para aquele momento. Ele tem algumas perguntas para fazer para este amigo, algumas perguntas muito específicas, que a gente acha até que sabe quais são, enquanto a gente vai lendo isso, dando conta de tudo o que aconteceu, mas que na verdade são perguntas bem diferentes, porque o que a gente vê aqui são essas questões das emoções efêmeras, sabe? Durante a nossa vida a gente vai sentir muitas emoções fortes. Por exemplo, uma emoção como a raiva, o ciúme, às vezes até o óleo, tudo isso é muito intenso no momento que a gente está vivendo. Mas o personagem já passou por isso há muito tempo, então ele vai aprendendo que algumas coisas que a gente acha tão importantes na vida em determinado momento, que parecem cruciais ali, vão perdendo sua força e outras ficam. E o que é importante é o que ele vai narrar aqui, para finalmente chegar naquele momento da sua vida e fazer as perguntas cruciais, as respostas que ele quer ouvir antes de morrer. A gente vai começar acompanhando a amizade desses meninos, né? Viveram lado a lado desde o primeiro instante, como gêmeos no útero materno. Não precisaram fazer pactos de amizade, como costumam fazer os garotos dessa idade. A amizade deles era séria e silenciosa, como todos os grandes sentimentos destinados a durar uma vida inteira. Até nessa questão de uma coisa tão forte que os separou, pessoas que viveram a vida unidos, essa separação ainda assim não remove o laço que os unia, sabe? A gente percebe até que quando eles se reencontram, existe uma familiaridade que é própria de quem passou a vida unido muito próximo. Esses dois amigos estudaram sempre juntos, mas eles eram completamente diferentes um do outro. O protagonista, que é o general que está ali em seu castelo, se chama Henrique. E ele sempre foi muito rico, numa família de muitas posses. Por outro lado, seu amigo era o oposto. Os pais faziam de tudo para vender o que tinham, para viver da forma mais simples possível, e dar tudo para o filho, que é o Conrad, pagar a sua educação. Isso é uma coisa que marcou a forma como ele viu o mundo, né? Com as suas vivências. Ele tinha esse amigo tão próximo que tinha tudo. Ao mesmo tempo, ele sabia bem como cada coisa que ele gastava custava aos seus pais. E com o tempo, isso vai pesando muito para ele e até se interpõe. A gente vê que vai acabar influenciando, de certa forma, a amizade entre eles. A música aqui também desempenha um papel bem importante, porque o Conrad tem esse lado musical muito forte. Para ele, a música não é apenas música. É uma expressão que ele sente na alma, sabe? Por outro lado, o Henrique não sente isso. Então, o Henrique sempre se sentia um pouco de lado. As pequenas coisas que vão acontecendo aqui na história, em relação ao que eles tinham de similar, ao que eles admiravam um no outro, mas também em relação ao contraste entre eles e no que eles eram diferentes, vão todas contribuindo para o ápice do livro, né? Para aquela cena que vai marcar a vida deles e vai separá-los por todos esses anos de uma forma irreversível. A música que agradava Conrad não era feita para atordoar. Despertava as paixões e os remorços dos homens. Fazia brotar nos corações e mentes o sentido de uma vida mais concreta. É um tipo de música que dá medo. Posso ter falado muito, mas vocês perceberam que eu não estou falando nada de tão concreto sobre a história, porque o mais importante aqui é não saber. É o que vai nos levando. É um livro que desperta muita curiosidade, mas ao mesmo tempo, ainda que aquela coisa esteja sempre próxima e nunca venha de fato, que talvez fruste alguns leitores, dependendo do seu estilo, ao mesmo tempo que isso acontece, nessa questão sempre próxima, que nunca se revela, a narrativa, que o personagem conta sobre sua vida e as reflexões que ele faz pelo caminho, é o que dá força à história. Então, é claro que a gente quer saber, é claro que essa coisa vai acontecer, a gente vai chegar naquele grande momento, mas chegar até lá já é a força da história, que fala muito sobre solidão, amizade, relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, fraternais, família, lembrança, memória, relações que marcam nossas vidas, o que fica depois de tudo isso, o que realmente importa. Tudo isso passado de uma forma tão forte que você sente a história, sabe? Sente a força da história. O autor vai montando uma visão sobre o homem, sobre nossa natureza, sobre como nós vemos as relações com outras pessoas, sobre o que nos molda, sabe? A forma como nós nos mostramos para outras pessoas e o que vai influenciar no nosso íntimo, o que sentimos em relação a determinadas atitudes, até em aceitar nossas próprias limitações. Tem partes tão fortes aqui que falam justamente sobre isso, eu marquei o livro inteiro, deem só uma olhada nisso, mas deixa eu ver se eu encontro aqui justamente o que eu queria falar. No fundo da alma ocultava um impulso espasmódico, o desejo de ser diferente do que era. É o tormento mais cruel que o destino pode reservar ao homem. É o desejo mais nefasto que pode queimar no coração humano, pois a única maneira de suportar a vida é se conformar em ser o que somos aos nossos olhos e aos do mundo. Vai passar muito de relações íntimas, de relações próximas e da forma como nos portamos e enxergamos as coisas. Eu acho que esse tipo de livro, ficcional como ele é, é muito mais efetivo para nos fazer refletir sobre a vida, sobre questões gerais tão importantes para todos, do que, por exemplo, alguns livros de autoajuda por aí ou alguns livros que se propõem a falar sobre esses assuntos. Esse livro tem um força incrível, gente. Eu realmente me apaixonei pela história. Foi presente de um inscrito aqui do canal. Muito obrigada, D'Artagnan. Leitura maravilhosa. Então, para resumir e finalizar o vídeo, se você gosta desse tipo de história, com questões filosóficas, sobre as contradições das relações humanas, sobre momentos que mudam nossas vidas, sobre como nós mudamos o rumo de nossas vidas a partir de determinados momentos, pequenas ações, pequenos diálogos que vão culminar em grandes acontecimentos, você muito provavelmente também vai gostar de As Brasas, para dizer o mínimo, né? Porque eu adorei o livro. Tem todos esses sentimentos aí em ebulição, com uma visão já idosa, que vai em retrospectiva e aprendeu muita coisa com o tempo e tirou ali apenas o que considerava essencial, que realmente nós carregamos depois de tanto tempo, o que não fica para trás. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar o quanto eu gostei do livro. Ele está disponível, sim, para compra na Amazon. Alguns livros do autor, infelizmente, já estão esgotados. Inclusive, tem uma versão que eu acho que é portuguesa, porque tem uma versão para o Kindle deste livro. O título é Quando as Velas Se Apagam. E aí eu achei que era o novo livro dele e fui lá com todo o ímpeto. É outra edição para este mesmo livro, As Brasas. Se você se interessou pelo livro, o link para a compra vai estar aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo e me contar o que você achou aqui nos comentários. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa história. Eu vou adorar trocar uma ideia com vocês. E não esquece também de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.